Lúpus. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre essa doença. E pode ser que você já tenha ouvido falar e morre de medo, porque ela é uma doença, por muitas vezes, temida. Eu sou a doutora Tamara Mucenic, sou médica reumatologista no Hospital Moinhos de Vento e pesquisadora no Instituto do Hospital Moinhos de Vento. E vim aqui falar e desmistificar sobre essa doença. Afinal de contas, o que é o lúpus? O lúpus é uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico, nosso sistema de defesa, acaba atacando o próprio corpo por não reconhecer bem as nossas células. E é uma doença sistêmica, ela pode acometer o corpo de uma forma total, qualquer órgão ou sistema do nosso corpo. É uma doença que acontece principalmente em mulheres jovens, quando ela começa a menstruar até que ela entra na menopausa. Existem várias formas de apresentação dessa doença. Em primeiro lugar, nós temos o lúpus eritematoso sistêmico, que é essa doença propriamente dita que pode acometer o organismo como um todo. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença que pode impactar muito a vida de quem tem a doença. Primeiro porque costuma acometer pessoas jovens, que estão em plena idade de produzir, de estudar, de trabalhar, de formar família, e de repente surge uma doença, que por vezes pode ser muito grave, limitando uma série de atividades, de funções que a pessoa tem ou até idealiza ter. Algumas pessoas apresentam o lúpus cutâneo, ou seja, só tem manifestações na pele. E esse lúpus também pode ser causado pelo uso de alguns medicamentos, e aqui é chamado lúpus induzido por drogas. Neste caso, suspendendo a medicação, o lúpus tende a ir embora. O que pode causar essa doença? Existem fatores genéticos, ou seja, a pessoa tem uma tendência genética, uma predisposição genética, e vários fatores ambientais vão agir como um gatilho desencadeando nessas pessoas. Ou seja, tem pessoas que têm aquela quantidade, ou aquela combinação de genes, e nunca vai ter a doença, porém tem pessoas que sim, vai desenvolver. E quais são os gatilhos conhecidos? O principal deles, a irradiação ultravioleta, ou seja, a irradiação que vem do sol, ou de algumas luzes também artificiais. E isso é um dos problemas que a gente tem, porque ele não só pode desencadear a doença, como ele pode reativar em quem já tem, então tem que ter muito cuidado. O cigarro, o tabagismo, é um fator de risco muito conhecido também, de causar esse gatilho. E aí existem inúmeros outros, como estresse, infecções virais, infecções bacterianas, ou seja, muitas vezes a gente não identifica o que realmente causou esse início da doença na paciente.